Falta falando sobre a reforma da Previdência, na expectativa da retomada dos trabalhos na Comissão Especial. Já está conosco o nosso comentarista Rodrigo Constantino. Constantino, ainda falando sobre ontem, o que você achou das mudanças que devem ocorrer no relatório final da Previdência, relatório que pode ser aprovado ainda hoje. O relator fez bem, na sua opinião, ao resistir à pressão corporativista dos policiais. Bom dia, Constantino. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu acredito que sim. Eu acho que o grande problema por trás disso tudo é o modelo de repartição. Isso é importante de dizer para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. O que acontece? O modelo de repartição, você vai depositando todo ano, todo mês, recursos num bolão coletivo, num grande caldeirão. E depois vai tirando isso para a aposentadoria sem nenhum elo com aquilo que você, de fato, poupou e economizou ao longo da sua vida de trabalho. Então, é um modelo coletivista, onde mais ou menos segue aquele slogan, aquela máxima marxista, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com a sua necessidade, entre aspas. Então, o que acontece? Todo mundo passa a necessitar de tudo, ninguém mais pode nada. Esse é o modelo típico socialista. Então, quando você tem esse modelo, o que acontece? Os lobbies se juntam, as corporações que o presidente falou que inviabilizam o país recentemente, se unem em lobbies, em grupos organizados e pressionam para privilégios, para manter suas categorias como especiais. E aí, o próprio lobby corporativista dos policiais, que é ligado ao bolsonarismo, faz essa pressão e o presidente cede. O relator, felizmente, ao que tudo indica, não cedeu. Vamos ver agora o que acontece com a retomada das conversas e da votação. A esquerda, isso é importante dizer, fez de tudo para obstruir e atrasar o procedimento, mas não conseguiu. O Brasil vai vencer uma vez mais esses sabotadores, não espera-se. E o resultado final, aparentemente, é razoável, é satisfatório. Em política, não dá para sonhar com o ideal. Mas é só importante entender que isso tudo deriva-se desse modelo de repartição, porque se houvesse um modelo de capitalização individual, como defende o ministro Paulo Guedes, nada disso aconteceria. As aposentadorias seriam atreladas àquilo que cada um poupou, economizou e criou de aposentadoria ao longo da sua vida numa conta individual. Isso seria o modelo mais justo, em minha opinião. Como o ótimo é inimigo do bom em política, estamos indo aí para o bom. Uma reforma que vai economizar perto de um trilhão ao longo de dez anos, fique talvez um pouco abaixo disso, não é o fim do mundo, e não cedendo a todas essas pressões, porque se abrir a porta para entrar o boi, passa a boiada. Então eu estou vendo com bons olhos essa resistência, espero que ela continue firme e que a votação seja feita logo, porque o relógio está correndo contra o Brasil. Ô Constantino, só para a gente fechar, o presidente Bolsonaro, num gesto raro, foi homenagear o aniversário da independência americana em um coquetel na embaixada. O que você achou disso, hein? Eu achei muito bom, é simbólico. Ele levantou bola para a oposição, vestido ali de astronauta, ao lado do ministro da Ciência, porque vão falar que ele está no mundo da Lua, enquanto o Brasil está cheio de problema votando aí. Inclusive a reforma que ele apresentou ao Congresso, e que ele tentou fazer lobby aí para desidratar um pouco mais. Então ele levantou uma bola. Mas do ponto de vista do gesto simbólico que ele fez, eu acho bem interessante, sim. É claro que ele fez mais por afinidade ao atual presidente Donald Trump, que ele tem muita simpatia. Mas a América, os Estados Unidos da América como um todo, representa algo que deve ser admirado e respeitado, e até mesmo servir como inspiração para o Brasil. Tem muito a nos ensinar. Por conta de um ranço anti-americano, infantil e patológico, muito presente, principalmente nas nossas elites intelectuais e tudo mais, o Brasil olha com um certo desprezo para os Estados Unidos, né? E não deveria. Os Estados Unidos têm 243 anos de mesma Constituição. É um país que resistiu aí a todo tipo de problema, mantendo a sua república relativamente intacta, e com esse foco na proteção da propriedade e do indivíduo, que é justamente a mensagem liberal que tanta falta faz em nosso país. Então, é claro que ele fez isso por conta mais do Trump do que o simbolismo do legado americano, mas eu acho que está na hora do Brasil deixar para trás esse ranço anti-americano e começar a olhar para o vizinho do Norte com um pouco mais de inspiração de onde copiar ou pelo menos usar aquilo que deu certo para melhorar um pouquinho o Brasil. Está precisando. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia.